Chorando você foi, que um dia só me fez chorar Chorando você foi, que um dia só me fez chorar Chorando estará, ao lembrar de um morro que um dia não soube cuidar Chorando estará, ao lembrar de um morro que um dia não soube cuidar Chorando estará, a recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Eu sou só no mar, guardarei meu olhar, o amor faz querer encontrar Tanto amistarei, ao lembrar de um morro, por um dia e um instante foi bem Chorando você foi, que um dia só me fez chorar Chorando você foi, que um dia só me fez chorar Chorando estará, ao lembrar de um morro que um dia não soube cuidar Chorando estará, ao lembrar de um morro que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará, ao lembrar de um morro, por um dia e um instante foi bem Não, não, não